Tá cedo, né? Gente, este é o nosso ilustríssimo professor pacífico tomando um caldo No Rio de Janeiro Isso aqui é a Paulinha, aniversariante de hoje Esses são os gatíssimos, deixa eu filmar pra baixo, peraí Esses são o Thales, o João, Gabriel, fala aí pra filmagem, Gabriel Eu sou a Gabriela Eu sou o YouTube, tá, gente? Eu sou o YouTube Eu sou a filmadora, Geema